Música So do meu lado é defendido pelo meu povo Sodomitas não deixaram de eu vá mais agora de novo Esse megalomaníaco judeu filho da puta Que castiga Sodoma com uma multa Vamos avante, defender a cidade amada Filhos da perversão, Sodoma será restaurada Com nossos guardiões destruiremos esses furos Destruindo esse véu no céu, que é quase um muro Sodoma é um belo lugar pra se morar Sodoma é minha casa, Sodoma é o meu lar Sodoma é perfeita, uma ótima cidade Cometemos qualquer tipo de perversidade Sodoma é um belo lugar pra se morar Sodoma é minha casa, Sodoma é o meu lar Sodoma é perfeita, uma ótima cidade Cometemos qualquer tipo de perversidade Se seu tamanho for maior que a cama nos amputamos Se for ao contrário menor, nós damos um jeito e esticamos Praticamos perversão, somos uma nação Estruatores e negros, filhos maníacos sem noção Sodoma é um belo lugar pra se morar Sodoma é minha casa, Sodoma é o meu lar Sodoma é perfeita, uma ótima cidade Cometemos qualquer tipo de perversidade Sodoma é um belo lugar pra se morar Sodoma é minha casa, Sodoma é o meu lar Sodoma é perfeita, uma ótima cidade Cometemos qualquer tipo de perversidade Chupamos a bolseta e gozando as suas gostosas Sodoma é sua cidade, é o meu reino, a minha glória Transa com dois vazias, depois mata e continua transando É a explicação da ação quando eu digo sodomizando Sodoma é um belo lugar pra se morar Sodoma é minha casa, Sodoma é o meu lar Sodoma é perfeita, uma ótima cidade Cometemos qualquer tipo de perversidade Vê se tarde se despleta por mulheres Nós erramos qualquer visitante que chega Nós sodomizamos a vida das mulheres gozosas De outra cidade, porque é grande lei Sodoma é a perversidade Sodoma é um belo lugar pra se morar Sodoma é minha casa, Sodoma é o meu lar Sodoma é perfeita, uma ótima cidade Cometemos qualquer tipo de perversidade Perversidade não é um belo lugar pra se morar Sodoma é minha casa, Sodoma é o meu lar Sodoma é perfeita, uma ótima cidade Cometemos qualquer tipo de perversidade Sodoma é uma ótima cidade Cometemos qualquer tipo de perversidade Cometemos qualquer tipo de perversidade